Shelly Mills Workbeat Quem nunca sentou pra prender Nunca levada pra ensinar Os que negra da dosso Nem tudo que brilha é ouro As vezes é garantia do que golo É o Xera Todo mundo assim Todo mundo assim Todo mundo assim Todo mundo assim Todo mundo pega o sapão Todo mundo pega o sapão Um pão que lavou o nego Um Administration Um pão que lavou o nego 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 Amorim Mais vizinho só tá com o sabão Levaram a miúda alheia no terraço, e usaram boi e deram dinheiro falso Ainda por cima tavam a lhe falar, abu de burra, te enganamos Esse dinheiro que te deu mais foco, e como a miúda também é atrevida Pacuia mais começou a falar assim, tem um sida, tem um queixé, tem um sida Ai, toma, tem um sida, tem um queixé Todo mundo assim, todo mundo assim, todo mundo assim Todo mundo assim, todo mundo assim, todo mundo assim Todo mundo tá com os sapão Um pão que na ponte é bolo 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 Nostal, let's go Toma Um pão que na ponte é bolo Um pão que na ponte é bolo Um pão que na ponte é bolo Mãe, 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 Mãe Todo mundo pega os tapão Todo mundo pega os tapão Todo mundo Chele News Tudo limpo